José Agostinho Neto, o cangaceiro conhecido como José Arrufo, era pernambucano de floresta. José Agostinho Neto, participou de algumas ações no bando de Lampião, onde ficou por pouco tempo. Havia abandonado o bando e se omiseado na localidade Barra, município de Curaçá, na Bahia, onde trabalhava como vaqueiro. José Agostinho Neto, sabedor de seu paradeiro, o tenente Arlindo Rocha, haveria intimado o proprietário da fazenda a entregá-lo sob pena de espancamento e prisão, no que foi atendido, com a garantia da vida do cangaceiro, que foi recambiado para Recife, onde cumpriu pena no início de outubro de 1927. Em 22 de novembro de 1927, o seu nome foi incluído no Boletim Geral nº 262 da Polícia de Pernambuco, dando-o como capturado pelas ações do Major Teófanes Torres. O cangaceiro José Roque pertencia ao bando de Benevides e, em algumas oportunidades, juntou-se ao bando de Lampião. Ele participou da invasão ao Rio Grande do Norte em 10 de junho e do ataque a Mossoró em 13 de junho de 1927. Esteve também em Limoeiro, no Ceará, em 15 de junho de 1927, onde foi fotografado. Deixou o bando pouco tempo depois. Textos extraídos do livro Cangaceiros Lampião de A a Z, de Bismarck Martins de Oliveira. Textos extraídos do livro Cangaceiros Lampião de A a Z, de Bismarck Martins de Oliveira.